Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, Conheço a Tua dor, e ouço o Teu clamor, E minha destra não falhará. Não há o que temer, Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o Teu Deus, Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão eu serei fiel. Amém.